Muitas pessoas já conhecem quais são os alimentos termogênicos, né? O café, para contê-cafeína, assim como o chá verde, que além da cafeína contém catequinas, contém substâncias que são estimulantes. O guaraná, tão famoso o guaraná, não estou falando do xarope de guaraná não, estou falando do guaraná mesmo. Outro alimento termogênico, a pimenta, vamos colocar a pimenta para obter esse benefício termogênico. Mas o que eu vou contar para vocês hoje, para quem não sabe, a gente tem uma coisa chamada efeito termogênico dos alimentos, e é qualquer alimento. O que significa isso? Que quando a gente come, parte da caloria daquele alimento vai ser usada no próprio processo de digestão. Por exemplo, se eu estou ingerindo um prato de arroz, feijão e carne, parte dessas calorias vão ser usadas no próprio processo de digestão dessa carne, do arroz. E isso é muito importante, porque a gente tem mais ou menos gastos de acordo com o alimento que a gente ingere. Por exemplo, a gordura. Se eu como um chocolate, ou eu como uma fritura, aquela gordura vai ter pouco gasto nesse processo digestivo. Então praticamente todas as calorias vão ser absorvidas. Agora, se eu como alimentos integrais, que contêm fibras, que o corpo vai exigir uma necessidade maior de energia para metabolizar tudo isso, então eu vou estar consumindo parte dessas calorias. Todas as vezes que a gente compõe uma refeição bem balanceada, a gente está garantindo que o nosso organismo vai ter esse princípio de precisar dessa energia para metabolizar. Ao passo que se eu como uma alimentação monótona, por exemplo, só pão, ou só presunto, ou só queijo, a alimentação vai ser mais fácil? Esse processo de gasto calórico termogênico dos alimentos, que é o que eu estava explicando no começo, vai ser menos exigido. Então a dica para quem quer aí ter um gasto a mais, não é só botar pimenta e tomar café e tomar chá verde, não. É entender toda essa biomecânica, fazer as refeições completas, que com certeza o metabolismo aí vai ficar excelente. E aí 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 E aí